A polícia suspeita de que execução de integrante de facção criminosa em São Paulo foi queima de arquivo. Wagner Ferreira da Silva foi morto a tiros na porta de um motel de luxo. A anunciada guerra do crime organizado já começou. No Rio de Janeiro, a polícia resgata uma idosa torturada por traficantes que achavam que ela fosse informante do exército. Foi lá até granada na minha boca. General Interventor quer que 3 mil policiais desviados para repartições públicas reforcem a segurança nas ruas. Câmpeã Olímpica de Judô diz que foi vítima de racismo durante blitz. Descobri que preto não pode andar de pássaro agora. Operação Lava Jato prende o presidente da Federação do Comércio do Rio. A justiça autoriza a ex-mulher do governador Sérgio Cabral a trocar apartamento no Leblon por cobertura na Lagoa Rodrigo de Freitas. E BGE diz que faltou trabalho para 26 milhões de brasileiros no fim do ano. A agência internacional rebaixa nota de risco do Brasil para investimentos. O motivo foi o fato da reforma da Previdência ter sido jogada para escanteio no começo da semana. Noivos se casam e fazem ensaio romântico em rua alagada de Niterói. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Foi assassinado em frente a um hotel de luxo em São Paulo. O homem apontado pela polícia como autor dos disparos que mataram dois dos principais chefes de uma organização criminosa na semana passada no Ceará. Câmeras de segurança registraram a execução a tiros de fuzil e o pânico dos hóspedes e funcionários. Reportagem de Fábio Diamante. Uma quadrilha invadiu um hotel cinco estrelas em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. O bando pretendia roubar moeda estrangeira de um caixa eletrônico. A mãe do jovem que morreu eletrocutado durante a passagem de um bloco de carnaval em São Paulo prestou o primeiro depoimento hoje à polícia. No Rio, 3.200 militares participaram de uma operação em comunidades da Zona Oeste. E na Zona Norte, a polícia resgatou uma idosa que foi torturada e seria morta por traficantes. Os bandidos achavam que ela era a informante do Exército. Em instantes, após abandono da reforma da Previdência, a nota de crédito do Brasil é rebaixada por agência de classificação de risco. Temporais voltam a provocar alagamentos e estragos na região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente volta já já. O presidente da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, Orlando Diniz, foi preso hoje pela Operação Lava Jato. Ele é acusado de contratar funcionários fantasmas a pedido do ex-governador Sérgio Cabral. Somente no ano passado, 20 milhões de reais circularam no país em notas falsas. Foram quase 500 mil cédulas apreendidas. E elas podem vir de onde menos se espera, ou seja, do próprio banco. A polícia civil afirmou que vai apurar. Como foi o atendimento à dona Gilda? 26 milhões de brasileiros estão desempregados ou trabalham menos do que gostariam. Os dados foram apresentados hoje pelo IBGE. E pela primeira vez foi divulgado o índice das pessoas que desistiram de procurar emprego. A entrega da declaração do Imposto de Renda vai começar na quinta-feira, dia 1º de março, e irá até o dia 30 de abril. E a novidade é para quem tem filhos com 8 anos ou mais. Esses dependentes agora devem ter CPF. O interventor da Segurança Pública no estado do Rio, o general Braga Neto, quer a volta de mais de 3 mil policiais e agentes que estão cedidos a órgãos públicos. Eles vão reforçar a segurança nas ruas e também nos presídios. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A agência de classificação de risco FIT rebaixou a nota de crédito soberano do Brasil. O adiamento da reforma da Previdência aumentou a desconfiança dos investidores. A respeito do rebaixamento da nota de crédito, o Ministério da Fazenda informou que a FIT reconhece que a economia brasileira pode absorver choques internacionais e domésticos. E afirma que o governo continua comprometido com uma agenda de reformas para garantir o equilíbrio das contas públicas. O Ministério Público do Pará recomendou o embargo imediato de uma das bacias de rejeitos da mineradora Hidro Embarcarena, no Pará. O vazamento de substâncias tóxicas contaminou a água. O governo do estado deu 48 horas para a empresa baixar o nível das bacias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs hoje 56 sanções contra navios e também empresas aliadas do regime norte-coreano. O anúncio foi feito poucas horas depois da chegada da filha de Trump à Coreia do Sul. Eula Rocha. O Departamento de Estado americano pretende inaugurar sua nova embaixada em Jerusalém no dia 14 de maio. Uma pesquisa feita por universidades venezuelanas mostra que 61% da população do país vive na pobreza extrema. A crise na Venezuela tem causado um fluxo constante de imigrantes que cruzam a fronteira e vão para o estado de Roraima. Você vai ver a seguir. Jutoka, campeão olímpica, disse que foi vítima de preconceito em blitz da polícia militar. E você vê que o índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve o oitavo dia consecutivo de alta e renovou a máxima histórica fechando acima dos 87 mil pontos. A gente volta já já. Metade do eleitorado brasileiro já cadastrou as digitais para as eleições do mês de outubro. A biometria será obrigatória em 2.700 municípios este ano. A Polícia Federal concluiu a perícia dos sistemas da Odebrecht que organizavam o pagamento de propinas. O laudo relacionado à investigação sobre a compra de um terreno para o Instituto Lula foi enviado hoje ao juiz Sérgio Moro. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula afirma que a perícia da Polícia Federal não aponta relação entre contratos da Petrobras e os imóveis indicados na denúncia nem o pagamento de qualquer vantagem indevida. E que a própria perícia analisou fragmentos de relatórios entregues pela Odebrecht que não servem como prova. Os advogados reafirmam também que o ex-presidente jamais pediu ou recebeu qualquer imóvel destinado ao Instituto Lula. Nós não conseguimos falar com a defesa de Glaucus Acosta Marques nem com a construtora DAG. Um forte temporal provocou inundação e deslizamentos em Ubatuba, litoral norte paulista. Uma pessoa morreu soterrada. E veja agora a previsão para o fim de semana. O excesso de nebulosidade mantém as temperaturas amenas em muitos estados. Uma frente fria avança entre o Espírito Santo e o sul da Bahia. Os ventos em altitude contribuem para trazer a umidade da Amazônia e há riscos de temporais. Hoje choveu forte no Rio de Janeiro. Em Icaraí, bairro nobre de Niterói, as ruas ficaram alagadas. Esses dois que tinham acabado de se casar não se intimidaram e fizeram um ensaio romântico com a água na altura do joelho. No sábado, só nas áreas mais claras do centro-sul, o sol aparece entre nuvens. Em Brasília, máxima de 23 graus. Em Salvador, 32. No Rio de Janeiro, calor de 31 graus. Em São Paulo, as poucas aberturas de sol garantem máxima de 29 graus. No domingo, os ventos úmidos que sopram do mar trazem pancadas isoladas. A temperatura varia dos 17 aos 29 graus. E a semana ainda começa com chuva. A judoca campeã olímpica, Rafaela Silva, denunciou que foi vítima de racismo no Rio de Janeiro. A realeza britânica ficou em alerta depois de receber uma carta com um pó branco suspeito. Mas não era só isso. O envelope endereçado à futura esposa do príncipe Harry também continha uma mensagem racista. Sérgio Utti. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.